Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos aí durante este primeiro trimestre de 2014 Estudando nas revistas da CPAD com o tema Uma Jornada de Fé A formação do povo de Israel e sua herança espiritual Hoje estaremos estudando a lição de número 6 A peregrinação de Israel no deserto até o Sinai Então as peregrinações do povo de Israel até o Monte Sinai Nós vamos ver o caminho que eles percorreram Desde que passaram pelo Mar Vermelho até chegarem ao Monte Sinai Então veja bem Tradicionalmente se conhece uma rota Ou seja, o caminho que eles percorreram Nós estamos seguindo a segunda rota mais aceita Então existem várias rotas, pelo menos quatro Mas a mais aceita é a tradicional Não quer dizer que seja verdadeira Porque não existe aí nenhuma comprovação Ninguém pode dizer que temos certeza Que a rota tradicional é a certa Então ninguém pode dizer isso Então existe uma segunda rota que é muito aceita E cada dia é mais aceita E é essa rota que nós estamos adotando em nossos estudos Existem muitos outros estudos Que seguem a orientação da rota tradicional Nós escolhemos Eu escolhi trazer a você essa segunda opção Que para mim, não estou dizendo que é o pensamento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Não estou dizendo que essa rota é que deve ser adotada Eu estou dizendo que para mim A rota mais correta é esta segunda rota Que nós vamos falar sobre ela hoje Já começamos a falar na lição passada Então para mim, não existia nenhum motivo Para o povo de Israel passar pelo canal de Suez Porque não existia o canal de Suez E também não há nenhum motivo para passarem pelo Mar Vermelho Pelo braço do Golfo de Suez Já que existia lugar para eles passarem Sem precisar atravessar o mar Lá em cima Antes de existir o canal de Suez Então para mim não existia motivo nenhum Para eles passarem pelo Mar Vermelho Ali do braço do lado esquerdo Onde existe o Golfo de Suez Então eles poderiam passar Normalmente sem precisar atravessar o mar E também eu encontrei Um pensamento de que Se eles fossem passar pelo Mar Vermelho Lá no Golfo de Suez Faraó teria Alcançado Aquele povo Mais rapidamente Se eles saíram aí por volta de Duas, três horas da manhã Vamos dizer assim Do Egito Porque A meia noite É que o anjo passou matando O filho mais velho em cada casa Os egípcios Então Aí eles já estavam Ceando Estavam comendo o cordeiro E a Bíblia diz que eles estavam Se preparando para partir Estavam prontos para partir Eles partiram de madrugada Então vamos que eles saíram Às três da manhã Então se eles atravessaram O Mar Vermelho Aí no Golfo De Suez Faraó com seu exército Teria alcançado Israel O mais rapidamente possível Então Faraó teria alcançado eles Antes De eles chegarem Ao Mar Vermelho Os exércitos de Faraó Teriam atacado O povo de Israel Porque eram três milhões de pessoas Caminhando Então Daria tempo para Faraó Chegar antes É muito pertinho aí A terra de Gózen Para o Mar Vermelho Eles estavam fugindo E apressados Não poderiam eles Descerem aí Para mais perto ainda De Faraó Fugindo de Faraó Então eles teriam que Passar por cima Onde havia terra Não havia mar lá em cima ainda Não havia aí O canal de Suez Então eles passaram por aí Procuraram o caminho mais rápido Não foram pelo caminho Dos filisteus Porque havia ali Guarnições Do exército Do Egito Não tinha jeito De eles passarem por aí Pelo lado esquerdo Que era o mais perto E também havia o que? Uma ordem de Deus Para Moisés Que ele deveria Levar o povo Até Midian Por que? Foi lá em Midian Na terra de Midian Na Arábia Saudita Onde Moisés Viu a Sassardente Ele estava no deserto Ali de Midian Onde ele vivia Onde ele morava Onde ele tinha família Ali que ele estava Papacentando as ovelhas De Gétro Seu sogro E ali que ele viu A Sassardente Então ele subiu Ao monte Sinai Que existe Lá Na Arábia Saudita Onde é a terra de Midian Foi ali que ele teve Aquele encontro com Deus Foi ali que ele teve A visão da Sassar Ele não atravessou O Golfo de Acaba Para o lado Ali do Egito De Israel Para poder Ter um encontro com Deus Não Ele cuidava das ovelhas Lá em Midian Se você olhar Se você olhar no mapa Você vai compreender melhor Porque eu defendo Essa tese Essa segunda opção Essa segunda rota Mais adotada Então se Deus Diz para Moisés Vai lá No Egito Tira o povo E traz o povo aqui Então Moisés Estava em Midian Estava no monte Sinai Lá em Midian Então Moisés Teria que voltar Com o povo para lá E ele passou por onde? Pelo caminho mais rápido Para se chegar ali Ele teria que atravessar O Golfo de Acaba Então o caminho mais rápido É essa segunda opção Essa rota E não existem Comprovações Nenhuma Que possam Afirmar Que eles atravessaram Aí o Golfo De Suez Já No Golfo de Acaba Foram encontradas Várias peças Rodas de carroça Ossos Submersos Então existem Várias provas Também acharam Colunas Que São aí Ditas Como que Salomão Que mandou Colocar essas colunas De um lado E do outro Do Golfo de Acaba Então existem Fotos Dessa coluna De um lado Fotos da coluna Do outro lado Que depois Foram retiradas Depois de descobertas E fotografadas Então existe aí Todo um jogo Comercial Existe aí Todo um interesse Que não seja Do lado Árabe Então nós podemos Também Através de Paulo Por exemplo Descobrir Que Paulo Diz que esteve Na Arábia Paulo não diz Que esteve No Monte Sinai Do lado Onde se Tradicionalmente Se acredita Que fosse Aí o Monte Sinai Paulo diz Que esteve Na Arábia Arábia É lá Na Arábia Saudita É lá Do lado Árabe É do lado Depois do Golfo De Acaba Então é uma terra De Midian Então nós vamos ver Que outros profetas Também Como o profeta Elias Esteve ali Então veja bem Eu defendo Essa ideia Agora não estou afirmando Que essa é a correta Porque existe aí Um jogo de interesse Financeiro aí Muito grande Imagine quantos mapas Estariam errados Se essa segunda rota Fosse realmente aceita Imagine aí Quanto de dinheiro De turismo Existe nessa região aí Onde é Tradicionalmente aceita Como a rota Verdadeira Então Teria que se mudar Tudo isso E o dinheiro Que é arrecadado Por um país Passaria a ser arrecadado Por outro país Então é muita confusão Por causa desse interesse Gigantesco Financeiro Então Existe aí Essa má vontade Das pessoas Em aceitarem Que existe Uma rota Mais provável Do que aceita Tradicionalmente Agora Nem por isso Nós devemos Deixar de estudar Essa segunda rota Então por isso Eu resolvi Trazer Essa explanação Sobre essa segunda rota Que é a segunda Mais aceita E cada dia Passa a ser mais aceita E eu fico pensando Se não houve Nenhuma comprovação Real Alguma coisa Que desse um ponto Final Nessa dúvida Será que não é Será que não é porque Estão procurando Estão procurando No lugar errado Estão procurando A travessia Desse povo Aí no Golfo De Suez Que é o lugar Que é o lugar Mais aceito Tradicionalmente Principalmente Por causa De denominações Que são mais Tradicionais Mais antigas Será que Não conseguiram achar Nenhuma prova Concreta Ainda Não é devido A estar procurando No lugar errado E se Existe alguma coisa Mais concreta Mais palpável Descoberta No Golfo De Acaba Não seria melhor Estudarmos Mais E Buscarmos Mais Conhecer Essa segunda Rota Que cada dia Se torna Mais conhecida Mais divulgada E mais aceita Então devemos Quando estudamos A palavra de Deus Nós devemos Procurar Olhar Por diversos Ângulos E devemos Buscar Conhecer O que Deus Nos oferece O que Deus Pode nos mostrar Nos revelar Sem ficarmos Com a mente Trancada Sem tentarmos Entender melhor As coisas Não podemos Apenas Aceitar Ideias Que foram Impostas Por interesses Financeiros E religiosos Principalmente Por religiões Que não são Verdadeiramente Cristãs Religiões Idólatras Que impuseram Mais aí Essa rota Tradicional Então mesmo Então mesmo você Que decidiu Que a rota Tradicional É correta Mesmo assim Você deve Estudar Essa segunda Possibilidade Porque não existe Comprovação Nenhuma Que diga Que a primeira Rota A rota Tradicionalmente Aceita Seja correta Então dentro Dentro dessa Visão Dentro dessa Explicação Nós queremos Prosseguir Então Utilizando aí Como rota Essa segunda Rota Mais aceita Nosso textual Está aí Em 1 Coríntios 10, 11 Que diz assim Ora Tudo isso Lhe sobreveio Como figuras E estão escritas Para aviso Nosso Para quem Já são Chegados Os fins Dos séculos Então aí Nós vamos ver Que Paulo Faz Uma comparação Entre a situação Da igreja De Corito E a situação De Israel Quando Caminhava Pelo deserto Então assim Como Israel Foi Rebelde Murmuraram Como Israel Reclamou Por falta D'água Depois Por falta De comida Assim como Israel Comeu o pão Que vinha do céu E tomou água Através de um milagre De sair água De uma pedra Primeiro A água Que foi transformada Aquela água amarga E Moisés Um galho De água E a água Se tornou Doce Assim também Como na segunda Ocasião Não havia água E Moisés Feio a rocha E dessa rocha Saiu água Assim também Como o pão Que desceu do céu O maná Então Eles experimentaram Uma alimentação Sobrenatural Tanto mataram Sua sede Como comeram Depois ainda temos aí As codornizes Que vieram Para alimentá-los Tudo isso Foi através De milagre Então Paulo Faz uma comparação E diz Olha Apesar de eles Verem os milagres Apesar de Deus Ter feito grandes maravilhas No meio deles Mesmo assim Eles foram rebeldes Eles murmuraram Eles começaram A pensar no Egito A querer voltar Achavam melhor Viver na escravidão Do que viver agora Como livres Só porque passaram Por algum tempo De provação Algum tempo De aflição Então Paulo Chama atenção Que nós Crentes Não devemos Nos esquecer De Deus Porque Deus Sempre está Nos mostrando Nos revelando Que Ele está Entre nós Ele está conosco Não podemos Nos rebelar Contra Deus Não podemos Ficar murmurando Contra Deus Contra Deus